Música É, o analfabetismo ainda é uma realidade de parte da população, viu? Não saber escrever o próprio nome, né? Ou precisar de ajuda para coisas simples do dia a dia, como andar de ônibus, podem fazer com que muita gente se fique bastante incomodada. Em Rio Preto, um projeto está levando conhecimento a pessoas que participam de uma cooperativa de coleta seletiva. Antônio, Maria Cacilda e Francisca. O que os três têm em comum? Além de sonhos e de perspectivas de um futuro melhor, eles não sabem ler nem escrever. F, U, FU, D com A, BA, Junta, FU, BA. Isso! Francisca tem 43 anos de idade e muita vontade de aprender. Ela é uma dos 17 alunos de uma cooperativa de coleta seletiva de materiais recicláveis de Rio Preto. As aulas começaram esta semana e fazem parte do projeto Paulo Freire, da Secretaria Municipal de Educação. Para eles, em especial, que são trabalhadores e que têm um cotidiano de trabalho bastante cansativo, complicado, muitas mães que têm os filhos na creche, escola, como que vai frequentar uma sala de aula à noite? É até desumano a gente querer que isso aconteça. Então, as aulas estão acontecendo aqui, nesse espaço, que é da cooperativa Espaço de Trabalho, num horário que eles também consigam fazer o programa. Casada e com filhos para sustentar, Francisca trabalha na separação dos materiais e, no fim do dia, vem para esta sala de aula improvisada. Nos últimos anos, a taxa de analfabetismo caiu quase 5% no país. Mas estudos recentes do IBGE revelam que 8,3% da população com mais de 15 anos ainda é analfabeta. Isso quer dizer que mais de 13 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Brasileiros como o seu Antônio, que está aprendendo a escrever o próprio nome. Ele veio do Piauí em busca de uma vida melhor e sonha em tirar a carteira de motorista. Primeiro, consegui tirar minha carta. No futuro, emprego melhor, né? Mas o que ele não sabia é que o conhecimento adquirido aqui pode abrir muitas outras portas. A mulher dele também está se alfabetizando. Ela quer dar um futuro diferente para os filhos. Porque é um sonho que eu quero aprender a ler, escrever, não ficar perguntando para os outros, pedindo para os outros escrever alguma coisa para mim e para dar um futuro melhor para os meus filhos. Gratidão para quem aprende, satisfação para quem ensina. E é muito bonito isso. É lindo. A hora que eles começam a juntar, a conseguir definir uma palavra, o som de uma letra, é uma realização. É emocionante. É uma felicidade que contagia. Por isso, nós do SBT interior temos o movimento Ser Feliz. E esse é mais um exemplo de que as pessoas devem ser felizes com pequenas coisas. E esse é mais um exemplo de que as pessoas devem ser felizes com pequenas coisas.